Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. Chegou a hora de acabar com a criminalidade nessa cidade, mano, tá ligado? Vote no Carlão da Fiel, o Carlão da Fiel vai resolver os problemas de vocês. Todos os problemas que você tem de violência, chama o Carlão da Fiel. O Carlão da Fiel resolve tudo. Pá, 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 vote 17157, Carlão da Fiel. Eu vou atirar, eu vou atirar, eu vou atirar pra matar. Eu vou acabar com a criminalidade, eu sou o Carlão quem você vai votar. Carlão da Fiel, pá, 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 pá. Sou Jacinta das dores. Comigo você não vai sentir dor nunca mais. Dor de estômago, dor de cabeça, dor de barriga. No meu mandato já era. Vou distribuir remédio de graça pra todo mundo. Jacinta das dores. Não esquece. Zero, 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 um. Jacinta das dores. Jacinta das dores. Zero, 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 um. Jacinta das dores. Vou acabar com toda essa mamata e toda essa corrupção. Contra essa argentária ordinária, vota em Tonhão. Tonhão da rodoviária. 99000. Tonhão pra cima deles. Contra essa argentária ordinária, vota no Tonhão da rodoviária. Contra essa argentária ordinária, vota no Tonhão. Tonhão da rodoviária. Bolsa Botox e você. Gente, tudo a ver. Eu tava pensando comigo, o que o povo mais precisa? Tanta ruga de preocupação. O coração tão vazio. O que eu pensei? Bora preencher esse bocão. Bora preencher esse testão. E ficar linda, maravilhosa, pra encontrar um boy pra esse coração. Creuza do Botox. Dois, 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 dois. É só botar em mim e você vai ter sua autoestima de volta. Botox e você. Tudo a ver. Botox e você. Tudo a ver. Dois, dois, dois. 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 Dois.